Queridos ouvintes, recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira. Muito boa tarde para todos vocês que estão nos acompanhando. Já são agora 12 horas em ponto horário do Brasil. Que todos vocês sejam bem-vindos em nome do Senhor. Que mais uma vez, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, possa abençoar a vida de cada um de vocês. Nós já vamos orar pela nossa família, vamos orar pelos casais, vamos orar pelos filhos, nós já vamos apresentar a nossa família nas mãos do Senhor, porque cremos, acreditamos que Deus nosso Senhor vai abençoar as nossas vidas. Então, ore conosco neste momento, sinta o Espírito Santo cuidar de você e cuidar também da sua casa. Vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor neste momento. Maravilhoso Deus, poderoso e eterno Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus vivo, Deus de poder, Deus de amor, Deus de graça. Meu Deus, uma vez mais na Tua presença, Senhor, nós Te louvamos. Uma vez mais na Sua presença, nós Te glorificamos, ó Pai. Nós glorificamos o Seu nome, nós glorificamos, ó Deus, a Sua majestade. Meu Deus, perdoai os nossos pecados, perdoai as nossas fraquezas, perdoai as nossas transgressões, perdoai, Senhor, as nossas obras, os nossos gestos, os nossos pensamentos. Meu Deus, perdoai tudo que nós temos falado, perdoai, Senhor, tudo que nós temos pensado. Nós Te pedimos neste momento, Senhor, a Tua compaixão. Nós Te pedimos neste momento, Senhor, a Tua graça. Nós Te pedimos neste momento, Senhor, a Tua misericórdia. Perdoai, Senhor, as nossas fraquezas, perdoai, Senhor, as nossas transgressões, perdoai, Senhor, os nossos pensamentos. Meu Deus e meu Pai, perdoai-nos neste momento. Nós somos tão falhos, Senhor, nós somos tão pecadores, mas toda a vida, meu Pai, nós necessitamos a hora mesmo de Ti. Senhor, visita neste momento este irmão, visita neste momento esta irmã, Senhor, visita os Teus servos e as Tuas servas. Senhor, esta vida, meu Pai, que está clamando ao Senhor nesta hora, esta vida, meu Deus, que está clamando a Ti neste momento. Pois Tu és o Deus de milagres, pois Tu és o Deus de maravilhas, pois Tu és o Deus de coisas sobrenaturais. Tu és o Deus de coisas tremendas, meu Deus, nós os colocamos diante do Senhor, ó Pai, pois o poder pertence a Ti. A unção vem de Ti, a autoridade vem de Ti. Senhor, aquilo que nós necessitamos também vem do Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Tenha misericórdia do meu lar. Tenha misericórdia da minha casa. Senhor, tem misericórdia da vida deste irmão. Tenha misericórdia da vida desta irmã. Senhor, tem misericórdia dos Teus servos. Tenha misericórdia das Tuas servas. Quantas vidas neste momento, Senhor, que se posiciona como colunas de oração. Como colunas para aclamar a Ti. Como colunas para buscar o Senhor, meu Pai. E é por isso que esta casa ainda não caiu. É por isso que este casamento ainda não acabou, ó Pai. É por isso que esta família ainda está de pé. Porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque as Suas misericórdias não têm fim. Senhor, olha esta mulher que tem orado. Olha esta irmã que tem jejuado. Olha esta irmã que tem se consagrado. Esta vida, Senhor, que tem se humilhado na Sua presença. Senhor, não despreze o clamor desta mulher. Não despreze o clamor deste homem. Não despreze o clamor deste jovem. Não despreze o clamor deste escolhido. Não despreze o clamor desta escolhida. Oh, meu Deus e meu Pai. Relovo as forças desta mulher, meu Pai. Que tem enfrentado ursos. Que tem enfrentado leões. Que tem enfrentado as fornalhas. Que tem enfrentado a fúria do maligno. Senhor, quantas pessoas neste momento, Pai. Estão clamando a Ti a hora mesmo. Porque sabe que o Senhor é Deus de milagre. Porque sabe que o Senhor é Deus de coisas sobrenaturais. Venha cortar os laços. Venha cortar os embaraços. Venha queimar as setas. Venha queimar as ciladas. Venha queimar as artimanhas do inimigo. Venha destruir, Pai. As artimanhas do diabo. A Tua palavra diz, oh Pai. Que para isso se manifestou o Senhor. Para desfazer as obras do inimigo. Desfaça, meu Pai. Toda a tormenta do diabo. Desfaça, meu Pai. Toda a tormenta de Satanás. Venha guerrear neste momento. Venha guerrear nesta hora. Venha guerrear na vida deste homem. Venha guerrear, Senhor. Na vida desta mulher. Senhor, vai vencendo neste momento. Ao lado desta mulher. Esta vida, Senhor. Que está do lado do Seu esposo. Aí dentro deste hospital. Senhor, eu oro pela vida da nossa cantora Débora. Do nosso querido pastor Lorival de Almeida. Senhor, visita eles, oh Pai. Senhor, o nosso querido pastor. Que está neste momento. Senhor enfermo. Mas já está se recuperando, oh Pai. Que o Senhor visite agora os hospitais. Que o Senhor visite agora os leitos. Não apenas com o Teu servo. Mas milhares e milhares de vidas. Milhares e milhares de famílias, meu Pai. Que estão a hora mesmo a sofrer, meu Pai. Com o ente querido internado. Com o ente querido doente. Com alguém atravessando um dos piores vales. Que é o vale da enfermidade. Mas Davi disse. Eu esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Meu Deus, nós Te pedimos agora. Nós Te pedimos neste momento, Senhor. Oh meu Deus, que autoridade. Que poder neste momento. Vai alcançando os hospitais, Senhor. Vai alcançando os leitos. A UTI, o CTI. Vai visitando este homem. Esta mulher, Senhor. Este adolescente. Que está na beira da morte. Está atravessando um período de perda. Um período de fracasso. Um período de vergonha. Um período de tristeza. Senhor, visita as famílias. Quem sabe, Senhor. Está atravessando um momento de luto. Em que perdeu um ente querido. Em que perdeu, Senhor. Um esposo. Uma esposa. Um neto. Um gerro. Uma nora. Que perdeu, Senhor. Um amigo. Senhor, quantas pessoas estão de luto neste momento. Quantas pessoas estão de luto nesta hora. Mas o Senhor pode consolar, meu Pai. Aos que estão enfermos. O Senhor pode curar. Aos que estão doentes. O Senhor pode restaurá-los. Mas aos que estão, Senhor. Em luto. Consola este coração. Consola a vida desta mulher, meu Pai. Consola a vida deste homem. Consola. Pois eu sei, ó Pai. Que o Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor quando quer, ressuscita. Mas quando o Senhor deseja cumprir a Tua vontade. O que nos resta é pedir. Consola essa irmã, meu Pai. Que chora dia após dia. A perda deste familiar. Em que entrou uma depressão tão grande. Entrou uma tristeza tão grande. Entrou uma angústia tão grande. Entrou um sofrimento tão grande, meu Pai. Que esta pessoa já não sabe. Que esta pessoa, meu Pai, já não acredita. Acredita, meu Pai, até mesmo, Senhor, na alegria. Mas o Senhor pode hoje, Senhor, restaurar o coração dessa irmã. Senhor, e consolar esta. Que chora a morte de um ente querido. Senhor, eu oro pelos que estão enfermos. Visita as UTIs, ó Pai. Visita as CTIs. Visita, meu Pai. Este homem e essa mulher. Que está agora internado. Que somente uma intervenção divina. Que somente a cura. A canterrácia. A lamás ou candarai. Somente a tua cura, meu Pai. É que pode curar este homem. Somente a sua cura. É que pode curar esta mulher. Somente, meu Pai, as mãos que restaura. É que pode fechar hoje a sepultura. E trazer vida. Cura essa irmã, dessa dor de cabeça. Dessa hemorragia. Durante o seu período menstrual. Este irmão que sofre com essa próstata. Que sofre, meu Pai. Senhor, meu Pai, até com esterilidade. Essa mulher que sofre com este caroço. Com problemas na vesícula. Problemas nos pulmões. No intestino. Meu Deus, no estômago. No baixo. Meu Deus, na faringe. Na laringe. Nós pedimos ao Senhor agora. Vai curando o Senhor. Que nesta oração do meio dia. O Senhor venha curar a nossa família. Se um adoece, todos adoecem. Se um tem saúde, todos ficam felizes. Meu Deus, visita agora os lares. Repreendendo neste momento as gripes. As pneumonia. Senhor, a diabetes, a pressão alta. Dá-lhe o livramento, ó Pai. Esta pessoa. De ter, meu Pai, um AVC. Dá o livramento a essa pessoa. De ter, meu Pai, um acidente vasco. Meu Pai querido. Que o Senhor venha, neste momento, Pai. Estender as Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha trabalhar. Senhor, que o Senhor venha curar esta pessoa. Repreendendo o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Todo impedimento. Toda muralha. Toda barreira. Senhor, eu te clamo. Vai curando o Senhor. Cura agora. Visita a nossa família com cura. Visita a nossa família com restauração. Visita a nossa família com libertação. Visita a nossa família com a transformação, ó Pai. É o Senhor quem salva. É o Senhor quem liberta. É o Senhor quem transforma. Coloca as Tuas mãos sobre este irmão. Coloca as Tuas mãos sobre esta mulher. Coloca as Tuas mãos sobre esta casa. Que as enfermidades sejam destruídas. Que os impedimentos sejam repreendidos. Levanta a massa ou calácia. Labasso de calabaxanda da calamacalabaia. Levanta essa mulher deste leito, meu Pai. Levanta este homem que está, Senhor, nesta cama. Com depressões. Com angústias. Com sofrimento. Que estava nesta cama. Desorientado. Que estava nesta cama. Sem alegria. Sem prazer. Sem felicidade. Meu Deus. Estenda as Tuas mãos agora. Tira do poder da depressão. Tira toda a opressão deste corpo. Tira toda a opressão dessa vida. Tira todo o desejo de morte. Todo o desejo, Senhor, pelo álcool. Pela prostituição. Pela bebida. Todo o desejo, Senhor, por morte. Nós pedimos ao Senhor. Vai queimando o Senhor. Vai repreendendo agora todos os demônios. Vai repreendendo agora toda a inveja. Saia, demônio da inveja. Saia dessa casa. Saia dessa família. Saia deste casamento. Saia da vida espiritual. Saia da vida sentimental. Saia da vida material desta pessoa. Jesus te repreenda agora. Meu Deus. Joga por terra esta obra maligna. Que este homem está desenganado. Meu Deus. Que este homem está enfermo. Que esta mulher está oprimida. Que neste momento. Toda bruxaria saia. Expulsa, minha querida irmã. Expulsa agora. Sai da nossa casa, demônio. Sai da nossa saúde. Sai das nossas finanças. Sai agora dos nossos ganhos. Sai agora desta casa. Sai agora deste apartamento. Sai agora da vida espiritual. Sai agora da vida sentimental. Sai deste corpo, demônio. Sai da saúde. Saia desta casa. Sai deste lar agora. Jesus te repreenda. Jesus te derrota. Jesus te queima agora. Vai queimando, meu Pai. Toda bruxaria. Vai queimando, meu Pai. Toda feitiçaria. Vai queimando, meu Pai. Toda opressão diabólica. Essa pessoa que foi, Senhor, amaldiçoada. Essa pessoa que alguém está lutando contra ela no feitiço. Meu Pai, na bruxaria. No engano. Nas amarrações. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Sai, demônio. Sai de dentro desta casa. Meu Deus. Abre as portas da prosperidade. Abre as portas da multiplicação. Abre as portas da saúde. Abre as portas das finanças. O lamante o que é benefácia. Abre a cã do lacã da araia. Abre a porta, meu Pai, da aposentadoria. Abre a porta do bom ganho. Abre a porta do salário. Abre a porta, meu Pai, da pensão. Abre a porta, meu Pai. Que essa mulher que está desempregada. Que este homem que está desempregado. Venha viver o milagre do Senhor. Venha viver, meu Pai, as bênçãos do Senhor. Venha viver a resposta do Senhor. Eu creio. Eu creio. Eu creio, meu Pai. Que o Senhor já está visitando esta casa. Que o Senhor já está visitando este casamento. Guarda, Senhor, esta mulher na sua casa. Livra do assaltante. Livra, Senhor, dos acidentes domésticos. Livra da briga, da contenda, da confusão. Livra, Senhor, do ódio. Cobre essa família, meu Pai. Dá o livramento a este homem no trânsito. Dá o livramento a essa pessoa no trânsito. Dá o livramento a essa pessoa. Senhor, meu Pai, voltando da escola. Indo para a escola. Ah, Senhor, indo para o trabalho. Voltando do trabalho. Livra este que viaja. Viaja, Senhor, pelos aviões, pelos barcos, pelos ônibus, por vias terrestres, por vias marítimas, por vias aéreas. Deus, nós te pedimos o grande livramento. Livra os ouvintes que estão orando agora. Essas vidas, ó Pai, que estão agora pedindo, Senhor, para o Senhor enviar um anjo dentro desta casa. Com espada de fogo, enviar um anjo dentro deste lar. Com espada desembanhada. Corta o laço de morte nesta família. Corta o laço de morte nesta casa. Corta o laço de morte neste lar. Meu Deus, que esse demônio da morte seja repreendido nesta casa. Que esse demônio da morte seja repreendido nesta família. Que esse demônio da morte seja repreendido no meu desta casa. Sai, demônio da morte. Sai, demônio da inveja. Sai, demônio da maldição. Sai, demônio. Sai, demônio. Jesus, te repreenda agora. Você não tem poder nesta casa. Você não tem poder nesta família. Você não tem poder neste casamento. Restaura, meu Pai. Restaura, Senhor. Os que buscam por restauração. Entregue-lhes a restauração. Os que buscam por cura. Entregue a cura. Os que buscam por renovo. Entregue o renovo. Os que buscam por restauração. Meu Deus, entregue a restauração. Saia desta casa, demônio da maldição. Saia desta casa. Espírito de morte. Expulsa-me, irmã. Sai, demônio da pombagira. Você que quer destruir este casal. Sai deste leito. Aonde este homem e essa mulher dorme. Sai do emprego deste homem. Espírito da pombagira. Você que usa alguém para seduzir este irmão. Você que usa este homem para seduzir esta irmã. Sai agora. Sai, demônio da miséria. Você que quer fechar as portas. Você que quer deixar esta família desempregada. Você que quer deixar os filhos desorientados. Você que quer deixar os filhos desorientados. É uma ordem no nome de Jesus Cristo. Saia desta casa agora. Saia deste armário. Demônio da pobreza. Saia desta mesa. Demônio da miséria. Saia, tranca a rua. Da vida financeira desta família. Jesus vai queimando agora. Todo espírito da loucura. Todo espírito da perturbação. Todo espírito de praga. Espíritos de destruição. Espíritos de miséria. Fora Satanás. Fora Satanás. Fora Satanás. Fora Satanás desta casa. Jesus te repreenda agora. Você não tem poder nesta casa. Você não tem poder neste lar. Você não tem poder nesta família. Jesus te repreenda. Jesus te queima. Jesus te derrota. Jesus te vence agora. Demônio. Fora desta casa. Fora deste lar agora. Senhor que hoje seja um dia de bênção. Um dia de promessas. Um dia de vitória. E que demônios sejam queimados. Maldições sejam desfeitas. Bruxarias caiam por terra. E que a liberdade pelo Espírito Santo. Que a liberdade pelo poder do sangue. Cheguem nesta casa. Abençoe a todos. Oh Pai. Que este dia. Seja um dia de grande deslivramento. Permaneça conosco. É o que nós te pedimos. Abençoe a minha família. Abençoe a família dos ouvintes. Abençoe a nossa família. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. E amém. Senhor Jesus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Queridos ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Que estão orando conosco. E que oraram conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero lembrar aos irmãos que. Ainda hoje. Nós teremos orações. Logo mais. Às 18 horas. Orar o brasileiro. Fiquem com Deus. E até as 18 horas. Em nome de Jesus. Amém.